How many days until Christmas? It's 32 days until then. É só pensar que geralmente... Para de me filmar! A Stephanie, gente, só arruma o negócio de Natal no dia que a gente tá fazendo vídeo, né amor? Sim. Vai me julgar? Se tem uma época do ano que eu e a Stephanie gostamos muito, é o Natal. E em Limerick incorpora o clima natalino todos os anos e apesar de tudo que aconteceu esse ano, esse Natal não foi diferente. Limerick está enfeitada e mais linda do que nunca. E é muito bom sentir que a cidade que você mora se importa com as tradições dessas datas festivas. Então nós decidimos começar o nosso Natal aqui em casa e hoje a gente vai montar a nossa arvrinha. Arvrinha de Natal, né? Stephanie já tá cheio dos apetrejos aqui. A Stephanie já fez um vídeo montando algumas coisinhas de Natal. É, e comprando coisinhas. E comprando coisinhas, tá? Aqui o link no card aqui. Hoje a gente vai montar a nossa árvore de Natal, né? E finalmente vai ser no escritório, né? Vai, porque eu quero ficar olhando a árvore. Limerick tá tão bonita, né? Então vamos entrar no clima natalino e vamos trazer vocês pra ver a nossa montagem da árvore de Natal. A Stephanie que vai enfeitar todo o escritório. Eu vou ajudar a montar a árvore de Natal. Os enfeitos ficam com a Stephanie. Sim. Então, bora lá. Tá animada? Tô. Galera, eu só queria mostrar pra vocês antes da gente começar a montar a árvore. Olha o que chegou aqui pra gente, ó. Vou colocar na minha cara pra não aparecer, pra dar o foco. Chegou os microfones que a gente vai usar na live. Chegou a plaquinha de captura de áudio aqui. E a live vai ficar legal. E se você não acompanha as nossas lives ainda, toda sexta-feira, às 10 horas aqui na Irlanda, às 7 horas no horário de Brasília, a gente tá ao vivo batendo um papo. E a gente acabou de renovar toda a live. Desde o conceito até a qualidade técnica de produção. Então, a gente vai chamar pessoas pra bater um papo aqui sobre várias experiências. Então, se você tem pessoas aí que tem uma experiência bem da hora pra contar pra gente na live. Ou pra bater um papo mesmo sobre um assunto legal, só deixar o nome dessa pessoa, marca essa pessoa, manda entrar em contato com a gente no Instagram, que a gente quer mesmo é compartilhar histórias. E assim que o Lockdown acabar, a gente vai ter os convidados, mas temos mais duas lives, que vai ser só eu e o Stephanie batendo um papo. A última foi sobre saúde na Irlanda e foi muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado, foi um bate-papo muito legal. E vamos bater um papo. Esse é o intuito. Me fala o que vocês acharam desse ângulo que eu acabei de gravar, porque eu acho que ficou até legal. Não é o certo, mas ficou legal. Ai, é de natal. Eu sou pressaço pra fazer essas coisas, gente. A gente tá aqui com a árvore, mas nem sei, a Stephanie vai decidir onde a gente vai colocar. Tá, você já meio que mostrou pra mim, né? Onde que nós vamos colocar a árvore? É, eu queria colocar ela aqui, ó. Porque tem tomada ali, entendeu? Pra ligar o piscadinho. Tem muita tomada ali. O problema é que a gente tem esses dois negócios que é trabalho da Stephanie. Essa caixa são meus trabalhos, que o cliente me manda produto. E todo esse resto, tirando a lousa, obviamente, são coisas pra vender. E essa caixa de arroz é nossa bolinha. É, e o pior de tudo é que a gente tem a live, que a gente move tudo aqui. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, a gente tem que mover tudo. Tirar aquela mesa dali. Podia colocar naquele canto ali também. É, pode ser. Mas aí vai atrapalhar a sua prateleira. Verdade. Não sei. Vamos decidir. Mas é natal, não tem problema você mostrar a árvore. Vamos ver. Então, vamos discutir isso aqui. E eu, que todo bobo, achei que essa árvore aqui ia estar montada. Porque nos últimos, o quê? Três anos, a gente tinha uma árvore pequena. Muito pequena. O que você sempre fazia? Eu pegava aquele plástico de comida, sabe? Aquele pequenininho, enrolava ela assim, montada. Só enrolava ela. Aí era só... E aí guardava. E aí no Natal seguinte, era só tirar o plástico e ajeitar ali as coisinhas. É. Agora, galera, o simples, o tradicional da árvore de Natal, vamos lançar uma time-lapse aqui da gente montando a árvore do início ao fim pra não precisar ficar também mostrando vocês titim por titim. Então, bora! Você quer ir comprar outra luz? Não. Gente, eu não sei se vocês estão me vendo aqui, ó. Mas a gente colocou as luzinhas de Natal e a gente decidiu que tá pouca luz. Tá pouca. Não tá com vida, não tá piscando. Não tá. Só uma cor. Então a gente vai na Deals comprar outra e a gente já volta. Eu vou dar um corte aqui. Até já. E aí a gente já volta. Olha aqui. Vamos comprar só a luz, viu? Vamos comprar só a luz. É isso que acontece quando você vai na Deals, né? Você vai comprar a luz e chega com tudo que tem direito, né? Isso. A gente comprou até o melhor chocolate, né? Esse chocolate aqui, galera. Melhor chocolate da Irlanda. Eu gosto dele demais. Acho que já até falei em vídeo, né? Já. Então aqui que a gente comprou. Esse chocolate. Compramos uma outra barra de um chocolate que eu gosto. Que é um chocolate que tem cereal. Compramos esses papai noelzinho de pendurar na árvore. Que a gente gosta também. Comprei bolinhas bem pititiquinhas pra fazer um projetinho. E luzes. E luzes. As luzes que a gente foi comprar. E comprou todo o resto com as luzes. Mas essas luzes aqui, elas operam em oito. Quanto foi a luz? Foi dez. Foi dez? Dez euros a luz. Dez? Dez. Não, mas tá bom. Elas têm oito controles diferentes. Então vai ser melhor que essa luz aqui que só fica acesa. Então a gente vai poder brincar um pouquinho com as luzes de Natal. Vamos abrir? Bora. Dovido que você sabe o que tem aqui no meu nome. No cor do Pinóquio. Errou. É um Pinóiel verde. Noel o quê? O Papai Noel verde. É um Pinóquio, velho. Nossa. Noel o quê? Isso aqui? Um Pinóquio. O que que é isso aqui? Soldadinho de Natal. Não é o soldado da rainha do estilo de Natal? Então esqueça o nome desse boneco feio. Quebra? Quebra coco. Quebra nozes. É Natal. Eu achei que eu tava sorrindo quando eu falava quebra coco. Ai, caramba. Ai, caramba. Esse não tem gostado também não Acho que eu gosto desse parado Vai mais pra lá Mais Um pouquinho mais Só mais um pouquinho Agora ficou bom, tá perfeito Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera, já terminamos a nossa arvelinha Que ficou maravilhosa De luzinha nova Ficou muito bom, ficou muito bonito Além de servir de enfeite, caiu o nosso negócio ali agora que eu percebi Vai servir de iluminação pra trás dos vídeos Isso mesmo A gente tem uma série de sete dias Que a gente fez no Natal do ano passado Foram sete dias de vlog, sete dias seguidos E a gente conta como foram todos os nossos natais Aqui em Limerick Então não tem necessidade de fazer um vídeo desse de novo Assiste esse vídeo, ficou muito legal Foi uma época que a gente fez sete vídeos, ficamos muito cansados Mas foi muito legal E também tem o vídeo do Lyra Plymerick Que é o evento do acendimento das luzes de Natal Que infelizmente 2020 não teve, né? Teve meio que online Praticamente eles acenderam e depois fizeram um videozinho É, eu acho que eles só podiam ter divulgado um pouco mais Pra pelo menos a gente olhar assim pela janela e ver É, mas eu acho que se divulga, talvez a galera ia sair E eu sei meio que contra o que eles estão fazendo, né? É, mas muito legal, a gente quis fazer esse vídeo aqui Eu e o Stephanie, é um pouco mais relax, um pouco Não é informação, não é nada demais Porque a gente, o canal além de trazer informações pra vocês A gente gosta de guardar lembranças aqui Pra depois eu e o Stephanie olhar pra trás e falar assim Recordações, né? Recordações, que legal Por exemplo, esse vídeo do Lyra Plymerick Lyra Plymerick, meu Deus Lyra Plymerick Lyra Plymerick De 2019, foi? Foi 2019 Tipo, mano, a gente tem isso pro resto da vida Então a gente gosta muito de documentar, né? Muito legal E a cidade tá linda, toda iluminada Até lugares que não tinha luzes Por exemplo, os últimos anos, né? O ano passado Esse ano tem Então eles investiram bastante nas luzinhas de Natal E tá tudo maravilhoso Ficou muito legal Então, galera, a gente fica por aqui Se inscreve, curta, vocês já sabem, né? Beijinho, tchau Fui! Deixa o like aí Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí